Música Meus amigos e amigas, no programa Compartilhando Experiências dessa semana, nós vamos conversar com a senhora Ivonete Maria da Silva. A companheira Ivonete é muito conhecida aqui no município de Saireia. E hoje nós estamos aqui justamente para compartilhar um pouco das suas experiências. Vamos conversar com a companheira Ivonete. Muito obrigado, Dona Ivonete, por me receber aqui na sua casa, no programa Compartilhando Experiências. A senhora nasceu aqui em Saireia mesmo? Nasci, nasci no sítio. No sítio? Sítio. Qual é o sítio? Passagem. Sítio Passagem. Vizinho de Zaqueu. Vizinho de Zaqueu Galvão. Zaqueu Galvão. Nasceu ali e morou a vida passada. Nasci e me criei. Muito bem. Nasci e me criei. Aí lá casou, lá teve filha. Agora lá eu não casei. Casou lá não? Não. Eu nasci e me criei. Depois eu estava, não estou lembrando mais quantos anos era que eu tinha, que meu pai se mudou, se mudou para um lugar chamado Jurema, que tem... Jurema. Depois de Bezerros. Bezerros. Pronto. Aí ele morou lá oito anos. E lá foi que eu me casei. Ah, e depois se casou, veio morar no... Voltou para o sítio. Voltou para o sítio Passagem. Voltou para o sítio Passagem. Porque ele se mudou para lá, porque ele trabalhava lá na terra de Tonhinha Azevedo. Ele trabalhava lá. Aí o senhor Tonhinha disse, ó, é melhor, Antônio, você vir para cá. Você vir morar aqui. Pronto. Aí ele resolveu aí. Eu fui, mas não gostei. Porque eu não gosto de Bezerro. Certo. E a feira que eu tinha que frequentar era Bezerro. Era Bezerro. Era Bezerro. E de lá da Jurema para Bezerro era uma légua de distância. Uma légua. Aí todo sábado, toda quarta, eu vinha para a feira, né? E quem resolvia a feira em casa era eu que resolvia. Era a senhora. Aí eu tinha que vir, né? Pronto. Aí eu não gostava. No dia que dizia, eu vou para Sairé hoje, aí eu vinha na maior felicidade do mundo. Quer dizer que a senhora gostava de Sairé? Gostava e gosta. Gostava e gosta. Só não gosta de morar. Não gosta de morar aqui na cidade, não? Não. A senhora só gosta do sítio? Gosto do sítio. E por que não está lá no seu sítio? Porque não tem condição de estar lá no sítio sozinha agora. Ah, não tem condição, né? Porque eu nasci e me criei lá. Saí para Jurema, passei oito anos fora na Jurema, casei, voltei, meus filhos foram tudo nascidos lá. Quantos filhos a senhora tem? Eu tenho quatro. Quatro filhos. Tive sete, morreu três e tem quatro vivos. Dois homens e duas mulheres. Inclusive tem aqui uma neta, tem vários netos também, né? Tem uns cinco, é cinco, é seis netos. Sei, tá vendo? Nem ela sabe mais. Não sei mais a conta dos netos. Perdeu a conta dos netos. Tem cinco ou seis, né? Quatro meninas e dois meninos. São seis, né? São seis. Inclusive tem uma netinha aqui, né? É. Como é o nome dela? Da netinha? Sim, dessa netinha aqui. Maria Clara. Maria Clara, né? Que é também assistente do meu canal do YouTube. Minha segunda neta, ela. É a segunda neta, muito simpática. E o meu primeiro neto tem 18 anos. 18 anos. É filho do meu menino mais velho. Muito bem. Já tá namorando, agora ele tá em Garanhuns com a namorada. É? Tá estudando lá? Não, foi a ajuda dela, a namorada a fazer um trabalho. Muito bem. Lá em Garanhuns. Então, só vem depois do carnaval. Então, dona Boneta, a senhora sempre foi agricultora? Enfim. Nasci agricultora e vou morrer agricultora. Eu comecei a trabalhar com sete anos. Quando foi que eu mandei me aposentar, nessa época, era em São Joaquim. Aí, quando eu cheguei em São Joaquim, aí a gente falou, você vai dizer a verdade. Eu disse, claro, que eu não vou dizer mentira. É. Eu digo, eu minto para os outros. Eu digo, mas para mim, eu não vou mentir. Para mim, eu vou vencer com a verdade. Aí, quando chegou lá, a moça perguntou, em quantos anos a senhora começou a trabalhar? Quantos anos faz que a senhora trabalha? Aí, eu pensei, eu fui me aposentar com cinquenta e cinco. Com cinquenta e cinco anos. Aí, eu disse a ela, eu disse, eu tenho cinquenta e cinco. Comecei com sete. Quer dizer, que eu estava com cinquenta e cinco, fazia... Quarenta, quarenta e oito anos? Quarenta e oito anos que eu trabalhava. Eu trabalhava. Ela olhou para mim e disse, quarenta e oito anos. Eu disse, senhora. É. Sim, senhora. O rural é diferente. É, eu digo, porque eu nasci e migrei no sítio. Meu pai não era rico. Meu pai era pobre. Eu digo, ele me ensinou a trabalhar pequenininho, com sete anos. O primeiro roçado que eu plantei, fazia graça. Ele limpou. Eu não podia limpar, né? Eu não consegui limpar, porque era muito lindo. Ele limpou. Foi na coisa de plantar. Agora, carga a terra e planta. Plantar maniva. É bolo de maniva. Aí, eu cavei e para plantar. Ele cortou, porque eu não sabia cortar. Se eu fosse cortar, cortava os dedos. Ele cortou e mandou eu plantar. Eu plantei todinha com o olho para trás. Poxa, foi o contrário? Foi. Plantei todinha com o olho para trás, porque eu não sabia. Eu cavava a copa. Quando eu plantar ela, o olho para cá. Eu fiquei para cá. Para o terminal da cor. E aí, não deu produção? Deu. Deu. As mandiocas nasceram tudo para frente. As mandiocas nasceram para frente. E não cresceram. Ficou tudo redonda. Ficou todinha redonda. Porque não tinha terra. Porque não tinha terra. Para ela crescer, se desenvolver. Mas deu assim mesmo. Aí, quando foi um ano. Um ano, eu limpava. Ia limpar. E quanto mais eu limpava, mais ela ficava bonita. E ela. A terra era muito boa. Ficava bonita. Aí, quando chegou o tempo de arrancar, ele disse. Vamos arrancar a mandioca. Aproveitou farinhada. Eu disse. Vamos. Pronto. Aí, ele arrancou. Ele arrancou a mandioca. Foi arrancar a mandioca. Mas você plantou errada. Eu digo. O senhor me ensinou. Eu plantei errada. Mas toda boa mão. Uma mandioca que fazia gosto. Ele arrancou. Eu me lembro de uma coisa que fosse hoje. Ele arrancou esse roçadinho meu todinho. Ele arrancou. Aí, ele tornou a carne de farinha. Ele enrapou a mandioca. Moeu a mandioca. Ele fez cinco quuitos de farinha. Cinco quuitos de farinha ele fez. Não deu um saco. Um saco é sete. Um saco são sete cuia. É, sete cuia. É que dá um saco. E uma cuia são quantos quilos de farinha? Uma cuia é dez quilos. Dez quilos, é? Porque se um litro for bom, aí dá um quilo. E se não for, não dá um quilo. Porque tem um litro que o povo faz menor. Aí, ele não dá um quilo. Pronto. Aí, foi cinco quuitos de farinha que ele fez. Vendeu essa farinha. Aí, mãe, foi para Camusim. A gente foi para Camusim de pé. Eu estava... De pé. De Saeré, Camusim de pé. De Saeré, Camusim de pé. Aí, eu fui para Camusim. A gente foi tudinho para Camusim. Mãe fazia. Mãe, a gente tinha... Antigamente, nessa época, tinha uns pãos, uns pãos francês. Tinha uns pãos francês grandão. Grande. Bem grandão. Aí, a gente foi para Camusim. Quando chegou em Camusim, a minha mãe comprou um par de apergata, com o meu dinheiro. Comprou um par de apergata. O primeiro, que foi do meu suor. Um par de apergata, dois vestidos, e me deu o resto do dinheiro. Me deu o resto do dinheiro. Estava rica, hein? Estava rica. Eu fui pulando o caminho todo. Eu disse, como assim? Aí, me deu... Eles, pronto. Isso aí é você gastar. Eu disse, eu vou gastar com o quê? Não era a criança de hoje, né? Aí, eu peguei o dinheiro. Peraí, eu vou comprar um pão. Um pão. Sim, vou comprar um pão. Vou comprar queijo. Quando ela me deu um saquinho, eu botei o pão e o queijo dentro do saquinho, botei nas costas e viemos embora. Só vim comer o pão quando eu cheguei em casa. O pão com o queijo. Aí, dividiu com todo mundo. Dividi com todo mundo em casa. Pronto. Foi o primeiro roçado que eu botei. Primeiro roçado que eu botei. E desse roçado para cá, pronto. Eu fiquei alegre, fiquei feliz, porque ganhei dinheiro, né? Pronto. Aí, fiquei trabalhando até... Até agora, né? Porque não parei de trabalhar. Não parou de trabalhar. Parei de trabalhar depois que o velho adoeceu, que eu vim embora para cá e não pude mais ir. Hoje a senhora é viúva, né? Hoje sou viúva. Pronto. Aí, não pude mais trabalhar. Pronto. Aí, estou aqui. Estou aqui. Estou feliz, porque estou com a minha filha. Estou feliz, né? Mas não estou feliz. Totalmente, a senhora gostaria de estar no sítio. Justamente. Na atividade rural. Justamente. Porque eu não posso, eu não tenho, eu não tenho, eu digo na rua, o que é que eu estou fazendo aqui? Porque eu não faço nada. Não faço nada. Lavar prato, barricada, para mim, não é trabalho. Pronto. Isso é o que eu faço aqui. O trabalho é estar na roça. O trabalho é estar na roça. Plantando milho, feijão. Justamente. Para mim, o trabalho é esse. Porque o tempo que eu passei no sítio, ele adoeceu, ele passou, nós passamos no sítio uns três anos. Ele doente. Pronto. Quem enfrentava tudo era eu. Toda batalha eu enfrentava. Eu me levantava cinco horas da manhã, para dar conta do terreno limpo. Agora está tudo lá no mato. Acabou o estudinho, está tudo lá coberto em mato. Tinha uma laranjeirazinha, mas o tempo que ele passou doente. Dois anos eu comecei, eu tratei. Quando foi depois de dois anos, eu peguei a imaginar. Eu me levantava cinco horas da manhã. Levantava cinco horas da manhã, deixava ele dormindo, e ia embora para o sítio de cinco horas da manhã. Cinco horas da manhã. Cinco horas da manhã. Eu trabalhava de cinco às sete. Quando era sete horas da manhã, com o radinho de um lado, com o radinho ligado na Saíra FM, na hora que o Maldemir bota a rádio no ar, quem já está no ar sou eu. Quer dizer que a senhora é ouvinte da rádio Saíra FM há muito tempo. Há muito tempo, desde que ela começou. Pronto, eu levava o radinho, chegava lá no pauzinho, eu enganchava o radinho, deixava o radinho. Justamente era um desse aqui, não era esse. Não era esse, não. Era um desse aqui. Eu pendurava ele. Muito bem. Vamos mostrar o rádio aqui, não é? As pessoas virem aqui no rádio, não é? Eu pendurava ele assim num pauzinho e ficava trabalhando. Trabalhava de cinco da manhã até às sete. Aí, quando o Valdemir falava sete horas, aí eu descia pra casa. Eu digo, vou pra casa. Vou pra casa, cuidar do café, cuidar do café, dar café a ele. Pronto, e cuidar dele, botar feijão no fogo, ajeitar o almoço. Ajeitava o almoço de fim a dia, que eu não estava muito cansada, dava café a ele, ajeitava ele, deixava ele lá, e eu ainda voltava. Trabalhava até umas dez horas e voltava pra casa. E tinha dias que eu não aguentava mais. Trabalhava até... No começo da semana eu aguentava, entendeu? Agora, no meio da semana pra o fim, eu não aguentava mais. Já não aguentava mais. Era uma vida, assim, muito árdua, né? Pronto, eu sozinha pra tomar conta dele e trabalhar, porque eu não queria pra deixar... E os filhos também ajudavam na lida da agricultura? Não, no meu trabalho, eles trabalhavam no prazo, na parte deles, né? Um, que um nunca gostou da agricultura. Eu tenho um que ele não... Ele trabalha, ele é agricultor, mas é agricultor pra trabalhar fora. Aos outros. Aos outros. Mas pra ele... Mas pra ele, ele não gosta de trabalhar pra ele. Ele diz que não gosta de trabalhar pra ele não, porque ele não rende dinheiro logo. Porque ele só gosta de trabalhar pra render dinheiro logo. Depois de trabalhar ao dia, no final do dia já tem o dinheiro. É, pra matar com o dinheiro. Pronto. Agora o outro não. O outro trabalhava pra ele. Mas ele não me ajudava, ele trabalhava na parte dele. O que ele plantava pra ele, ele tratava. Mas a parte que não tinha nada, ele não tratava. Quem enfrentava era ele. Era a senhora. Era eu que enfrentava. Mas as suas filhas só não colocou no roçado, não? Não, eu não coloquei ela. Logo no começo eu coloquei. Elas trabalhavam comigo. Elas trabalhavam comigo. Mas depois que elas cresceram, aí cada uma... Foi tomando um rumo diferente. Cada uma tomou um rumo diferente. Eu não vou dizer que vocês têm que ficarem sendo agricultoras comigo. Porque fazer esse ramo... Pra mim deu. Pra vocês eu não sei o que vai dar, né? É. Porque eu não... Elas aprendem. Cada um tem uma vocação na vida, né? E elas eu batalhei muito pra elas aprenderem alguma coisa. Graças a Deus elas aprenderam. E eu não aprendi nada. Só aprendi a assinar o nome. Olha, é verdade que a senhora é amiga aí de um cantor famoso aqui no Brasil? Sou. Aquele cantor... Aquele cantor... Eu não tenho ele... Nem ele não é pra mim. Eu tenho ele como filho. E é? É. Quer dizer, o Marcelo Genessi... É Marcelo Genessi. É. Muito famoso aí no Brasil, né? Eu tenho ele como filho. A senhora tem ele como filho. Por quê? Por quê? Porque eu tenho. Porque ele deixa dele pequenininho... Porque a família... A família da mãe dele... Não da mãe dele, não. A família da mãe dele é de São Paulo. Agora a família do pai dele... É filho natural daqui. Família do pai dele. Ele não é filho natural daqui. Mas ele se faz. Ele se faz filho natural daqui. Ele é paulista. Ele nasceu e se criou em São Paulo, né? E a mãe dele... A mãe dele nasceu em São Paulo também. A mãe dele é paulista. Agora a família do pai é daqui. A família do pai dele, pela consideração, são parentes do meu pai. Então são seus parentes. Aí são parentes. Por causa desse parente, isso aí a gente ficou tudo família, entendeu? Tudo família. É, porque meu pai é parente dos dois lados. Do lado do meu pai e do lado da minha mãe. Porque do lado do meu pai, quem criou o meu pai foi o bisavô dele, de Marcelo. Era o pai de Miguel Santana. O nome de Santana foi quem criou o meu pai. E o meu tio, o meu tio, era casado com a avó dele. Com a avó de Marcelo. Então cantou... Não, com a bisavó de Marcelo. Com a bisavó de Marcelo. A bisavó de Marcelo. Quer dizer que gerenci para a senhora, e está provando aqui, que é da sua família. É. Pronto, aí ele me considera como família. A avó dele era minha madrinha. A avó dele era minha madrinha. A avó e a bisavó, era minha madrinha. Não me apresentou, não me consagrou. Pronto, e ela me considerava... A bisavó dele me considerava como uma filha. Eu gostava mais dela do que da minha mãe. E ela? Era. Eu gostava mais dela do que da minha mãe. Então gerenci para a senhora é como se fosse um sobrinho. Justo, é. E ele considera a senhora desse jeito? Ele me considera, eu me considero. Quando ele vem, ele chega, se ele vier aqui em Saire, ele pode não ir na casa de ninguém. Mas nem visitar, ele vem. Pode não ir na casa de ninguém, mas vai visitar, ele vem. Eu estava no sítio, e ele vinha aqui, agora não, porque agora ele está muito famoso, aí todo mundo quer ele aqui em Saire. É verdade, agora ele é muito famoso, quando ele chega... Não dá para quem quer. Não dá para quem quer. Mas quando ele não era famoso... Quando ele não era famoso, dava para mim e sobrava. Dava que sobrava, né? Dava que sobrava, era. Muito bem. E quando ele chegava aqui, ele descia direto para a minha casa, ele ficava comigo lá em casa. Ninguém procurava ele. Ninguém procurava ele. Agora, depois que ele ficou famoso, ele chegava lá em casa, quando ele pensava que não era carro, era moto, procurando ele, né? Depois da fama, né? Que o povo gosta da fama. E depois da fama, ele tem visitado a senhora? Tem. Pronto, já foi. Qual foi o dia? Esse mês, foi? Esse que ele esteve aqui. Ele já veio aqui em Saire, esse mês, em janeiro? E quando Grigoro morreu, ele ligou para mim e disse que não podia vir aqui, me dar um abraço. Mas pode ficar tranquilo. Quando foi em janeiro, na primeira semana de janeiro, eu vou aí lhe dar um abraço e veio. Mas ele voltou logo? Voltou logo, ele veio rápido. Ele veio, ficou no Recife no final do ano. Ele veio, ficou no Recife. Aí, quando foi, quase dois dias, eu não me lembro, foi dois dias, parece que não é que foi. Aí, ele veio para Caruaru, para a casa da mãe dele, dos pais dele que estão morando em Caruaru. Aí, ele veio para Caruaru, para a casa dos pais dele, passou um dia lá. Quando foi no outro dia, ele veio aqui. No outro dia, ele veio aqui. Trouxe os avôs, o casal de avô. Ele trouxe, trouxe eles aqui. Quando passou uma tarde aqui comigo, almoçou aqui mais gente, pronto, e foi embora. Não visitou ninguém, só visitou a senhora. Passou na casa de Deise. Na casa de Deise. Foi, passou na casa de Deise. Pronto, veio para aqui. Aqui ele almoçou e foi embora. No outro dia, viajou para São Paulo. Agora, que ele me prometeu, que depois do Carnaval, aí vinha passar uma semana comigo, para ir para o sítio. Ah, prometeu, depois do Carnaval, vim para cá. É, vim para cá. Vinha para ir para o sítio. E a senhora sempre escuta a música do Genesim? Escuto. Eu amo ele. Quer dizer que todas as músicas do Genesim são maravilhosas. São maravilhosas. E quando ele faz uma música, ele vem para cá, ele traz para mim, para eu aprovar. E é. É. Quer dizer, ele escreve uma música, vem e traz para a senhora ver. Ele canta. Canta. Toca. Toca. Se eu disser que está boa, pronto. Aí, aquela vai. Eu acho que essa informação, ninguém tem. Só no programa Compacto Tanto Experiência. Ah, foi pronto. Muita música, ele escreve e vem, canta para a senhora. Que nem aquele dia que ele veio, que estava chovendo, cara, que a gente foi para o sítio. Que foi você e Robson, com ele, que ele cantou. Não, você faz um tempão. Deve ter sido no mês de julho. É, ele estava chovendo muito. Julho, né? Julho, por aí. Eu acho que foi, eu não me lembro, mas eu não me lembro a data que ele veio. Aí, ele trouxe uma música, eu achei, até eu dancei a música. Dançou, está bem? Muito bem. Eu sei, chegou no sítio, a gente saiu daqui 8 horas da noite, de chuva, que era de misericórdia para o sítio. Ele foi 16, por aí. Ah, faz um bom tempo, né? É, faz tempo. E foi para o sítio? Foi, a gente foi para o sítio. Ele tinha que ir dormir no sítio. Aí, eu fui embora com ele. Mas, sua casa no sítio tem todos os móveis, tem tudo? Tem, eu não trouxe nada, deixei tudo. Ah, quando quer dormir, já tem tudo lá. Não trouxe nada. A gente disse, mãe, eu disse, não levo nada, por causa dele. Quando ele vem, vai do sítio. É, porque se ele quer ir para o sítio, eu digo, pronto, eu levo minhas coisas, eu vou de ir para o sítio. Quando ele vier para aqui para o sítio, tem o quê? Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Eu digo, vou deixar tudo. Eu digo, aqui, nós vamos arrumando, como vocês têm, e eu vou comprando. Pronto, aí fui comprando, e o que precisa, nós já temos aqui. Pronto, e lá, está comprado. Lá não trouxe nada. Só saiu de lá, do meu sítio, só saiu a televisão. Ele estava lá sozinho, aí o menino estava lá, aí a dele quebrou, ele leva a televisão e fica com ela. Pronto, aí ele trouxe a televisão. Mas o resto, está tudo lá. Está tudo lá. Porque na hora que ele quiser ir, aí... Quer dizer que a senhora fala de GNC, assim, com muita alegria, né? Claro. Com muito entusiasmo, né? Fala. Eu amo ele. Amo de coração. Pois é. E teve uma música aí, Felicidade, que foi feito um clipe aqui em Serena. Na minha casa. E o clipe foi feito na sua casa? Foi feito na minha casa. É, a gente vê várias vezes a sua imagem lá. Foi feito na minha casa, aquele clipe. Muito bem. É uma coisa boa de GNC, não é? Uma pessoa que ficou famosa... Justamente. Mas ele não perdeu, assim, a identidade. Justamente. Ou seja, ele não esqueceu a origem dele, né? Justamente, é verdade. Ele busca valorizar essa origem dele. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Por isso que eu amo ele. É por isso que eu amo ele. Porque ele tem muita gente da família que não é o tipo dele. Que não é o que ele é, tá entendendo? E não é que nem ele. Não é que nem ele. Quer dizer, tem muita gente que não é famoso. Feito ele e não considera a senhora, por exemplo. Não considera, é. E ele tão famoso e não considera a senhora. É, muita gente que não considera as pessoas, né? E eu admiro ele por isso. Porque ele ficou... Antes dele ser famoso, ele me considerava e considerava todo mundo. Todo mundo ele considerava. Ele não escolhe ninguém. E ainda hoje, ele é famoso. Ele tinha a razão dele de esquecer, né? De nem vir aqui, né? De nem vir aqui. O que é que eu vou buscar ali? O que é que eu vou buscar lá? Não tem o que buscar. Mas eu acho ele uma maravilha pelo jeito que... Não é pelo que ele é. Pela fama, entendeu? E tem muita gente que ama ele pela fama. A senhora não tem nada a ver com a fama dele. Não, não tem nada a ver com a fama. Não tem nada a ver com a fama. Ele faz vários shows por aí. Muita gente dizia, tu tem que ir. Tu vai ter que ir. Eu digo, eu não. Eu não vou ter que ir. Eu não sou obrigada a ir. Quem é obrigado a ir para esses shows, essas coisas que ele faz por aí, é a mãe dele e o pai dele é quem tem obrigação. Eu não. De maneira que eu não. Eu não tenho obrigação de seguir ele para tanto nenhum. Eu sigo ele. Na hora que ele chegar na minha casa, pronto, ele é meu. Ele é meu. Eu digo, pô, quando ele quiser ir, eu levo ele, vou com ele. Eu digo, agora, meu Deus do céu, obrigada a participar de show, de... Não, eu comigo não. Ainda bem que ele foi para ali, para... Para... Como é? Aquele negócio lá de Fertante Feio. Ah, sim, o castelo. Sim, lá para o castelo. Aí, pronto, foi muita coisa. Que o povo queria, porque ele queria ingresso, né, para ir. Mas tem que ter o teu. Eu digo, o meu não. Me esqueça. Dessa vez, pode me esquecer. Porque eu não vou. De maneira nenhuma. Quem tem a obrigação de ir é o pai dele e a mãe dele. Mas eu não. Mas ele vai ficar muito feliz se ele estiver lá. Eu digo, claro que eu sei que ele vai. Mas eu não quero ir. Eu não vou. É, isso é um direito seu. Né? Eu digo, eu não vou. Porque eu não gosto de fama. Não gosto. Só foi ruim. Só foi ruim. Olha... Mas essa fama que trae a ambição, não é comigo. De maneira que eu... É verdade. Agora, a senhora também é muito religiosa, né? Graças a Deus, sou. Desde novinha? Desde nova. Desde eu nova. A minha mãe... Meu pai, minha mãe, era católico. Agora que não era católico praticante. E eu não sei de onde foi que eu tirei para ser católica praticante. Não sei. Porque eu comecei... Comecei... Quando eu estava com 10 anos. Com 10 anos. Eu comecei... Que era eu e minha irmã. Que eram duas. Aí a gente vinha para a missa. Aí a mãe dizia assim... Vamos para a onda de mãe. Quando for domingo, a gente vai para a missa. Ela dizia... Vamos para a missa. Ou vamos para a feira. Que a feira era do domingo, né? Aí a gente dizia... Ela dizia... Vamos para a missa. Agora tem uma coisa. Sobe direto. Sobe direto aí na caçada do açougue. Antigamente, justamente o açougue era aí mesmo. Mas nessa época não era o açougue. Era o mercado de farinha. Mercado de farinha. Mercado de farinha, né? Ela dizia... Passa no mercado de farinha. Sai a volta que a missa era nessa igreja. Na igreja dessa pequena. Quando terminar a missa, o mesmo roteiro. Ela dizia a gente. Não pode nem dar uma volta na fila. Não, não. Aí a gente vinha. Vinha nós duas. Nós duas, eu era maior e a minha irmã era assim que nem essa que tinha em Maria Clara. Aí a gente dizia nós duas. Pegar na mão uma da outra. Nós subia direto da mão do jeito que ela dizia. Nós ia direto para a igreja. Quando terminava a missa, nós fazia o rojão e ir para a casa. Para a casa. Para a casa. Pronto. E assim a gente cresceu nesse segmento, né? Que ela dava a gente. Pronto. Com 18 anos, eu e a minha irmã recebemos a fita do apostolado. Ah, quer dizer que a senhora faz parte do apostolado da oração? Hoje não estou mais fazendo. Porque depois que o meu velho adoeceu, eu não tinha condição de participar, né? Não tinha mais condição de participar. Porque eu era pontual. Eu era pontual. Eu morava num sítio. Mas eu chegava na igreja primeiro, porque o pessoal da rua participava. Eu chegava primeiro. Eu chegava primeiro na missa, na primeira sexta-feira. Eu chegava primeiro na reunião. No domingo tinha reunião. Eu dava duas viagens no domingo, aqui na rua. Vinha de manhãzinha, vinha para a feira. Voltava para casa. Chegava, cuidava no almoço. Dava almoço ao velho. Dava almoço ao menino. Pronto. Lavava os pratos. E vinha embora para a reunião. No domingo. Era de duas horas. Vinha para a reunião. Quando terminava a reunião, ele bora para casa. Para casa. Era. E isso passou quantos anos? Isso passou. Isso passou numa faixa, deixa eu ver. Eu recebi a filha do apostolado com 18 anos. Quando eu saí do apostolado, eu já estava com uns 70 já. Uns 70. Uns 70. Então, foram muitos anos aí, né? Foi muitos anos, foi. Aí depois que ele adoeceu, aí não tinha condição. Não podia mais participar da reunião. Não podia mais participar da missa. Porque a missa passou a ser de 4 horas. E nessa época que eu participava, era de manhã. Aí depois que o padre Quirino entrou, aí ele começou a botar a missa do apostolado para 4 horas da tarde. Aí não dava. Manda eu vir. Participar da missa e voltar, chegar em casa com hora de cuidar dele, né? Aí não dava. Aí ele deixou. Aí então eu desistia. Mas participou por mais de 50 anos? Participei. Participei da Legião de Maria. Uns 30 anos eu participei da Legião de Maria. Que era um grupo muito forte, muito decente. E para mim, era o grupo mais decente da igreja da Legião de Maria. Que é, não é? Foi um grupo muito, muito, muito bonito. E muito unido. Durante o tempo que eu passei participando da Legião de Maria, nunca vi um grupo mais unido do que a Legião de Maria. Foi o grupo mais unido que a senhora já frequentou. Foi. O grupo mais unido que eu participei foi da Legião de Maria. E então, e ajudar também as pessoas, né? Porque a gente fazia, a gente participava, a gente tinha reunião. Uma vez na semana, tinha reunião. E toda semana, a gente tinha um dia para visitar as pessoas. As pessoas doentes e pessoas também de saúde. Porque às vezes nós chegávamos na casa de muitas pessoas. Tinha gente que estava se acabando para morrer, para morrer mesmo. Por qualquer problema que tinha, né? Mas a gente chegava, dava uma palavra de conforto. Aí levantava a pessoa. Levantava a pessoa, justamente. Levantava as pessoas. Às vezes nós chegávamos na casa das pessoas, que o trabalho da Legião de Maria é esse. Nós chegávamos na casa das pessoas. Se tiver uma pessoa doente, se tiver prestando de banho, a gente dá banho, a gente lavava a roupa. Fazia o que precisava, a gente fazia. E se fosse uma pessoa que não tivesse condição de ter as coisas, a gente ficava calado porque não podia. A Legião de Maria não podia dar as coisas às pessoas. Para não acostumar as pessoas. Certo. Entendeu? Mas fazia uma campanha e levava. A gente fazia a campanha, arrumava as coisas. Pronto, arrumava as coisas e pedia, arranjava outra pessoa que não fosse do grupo. Para levar. Para levar para aquela pessoa. A senhora tem vontade de voltar a fazer parte desse grupo? Tinha vontade de participar novamente. Já depois eu estou aqui na rua, aí veio um rapaz de bezerro. Ele disse que ia voltar a Legião de Maria. Quer dizer, não funciona não a Legião de Maria em Sérgio? Acabou. Acabou? Acabou. Porque quando se continuou, o padre não dava muita assistência. Ele não participava da reunião, que em outras igrejas muitos padres participam da reunião. Mas da gente ele não participava. Muita gente gosta de participar daqui se o padre estiver de frente. Ele gosta. O padre é um incentivador. Justamente, é incentivador. Muita gente gostava assim. Aí como ele não participava, ele dava assistência a gente. Quando ele olhava, a gente tudinho na reunião. Mas só não participava da reunião. Mas não participava da reunião. Aí muita gente não gostava. Aí isso desestimulou o grupo. Desistiu muita gente. Desistiu muita gente. Aí depois ficou pouca gente. Ficou pouca gente. E como ficou pouca, aí... Aí não prosperou, né? Não prosperou. Só ficou umas oito pessoas. Aí quando foi no final do ano, eu fui deixar as pessoas. Digo aí. Quando foi no primeiro de janeiro. Não vai começar a primeira reunião. E quando Deda Santana era vivo. Deda Santana era o presidente. O primeiro presidente, quando eu entrei, era Maria Lia. E hoje ela é evangélica. Era Maria Lia o presidente. Eu entrei com Maria Lia. Ela foi quem me convidou e eu entrei. Depois Maria Lia saiu. Entrou Deda Santana. Quando o presidente não entrou, a mulher de aquele menino. Não esqueci o nome dela. Não esqueci agora o nome dela. Aí depois foi Deda Santana. Depois Irmã Lucélia. Irmã Lucélia. Irmã Lucélia. Irmã Lucélia morreu. Maria voltou. Maria voltou. Aí depois de Maria, aí Deda Santana. Então ficou Deda Santana. Aí Deda Santana morreu. Aí ficou eu assumindo que eu era vice. Eu passei 30 anos. Assumiu. Eu passei 30 anos sendo vice-presidente. Porque não tinha quem... Ela passou 30 anos como vice. Passei. Quer dizer, de vice a senhora entende, né? Que tempo. De vice a senhora entende. Eu não queria, né? 30 anos de vice. 30 anos foi. Eu digo, eu não quero. Porque eu não tenho capacidade de ser vice-presidente. Porque eu não tenho leitura. Quem foi que já viu um vice-presidente não fazer leitura, não ler ata, não ler uma ata, não chegar em qualquer conto e fazer uma leitura e explicar a leitura. Eu não tenho condição de eu ser. Porque eu não sei fazer isso de maneira nenhuma. Eu só leio ganejando. Aí me levaram e me levaram para a Cúria. E a Cúria aceitou. Para eu ficar. Não, a senhora não tem leitura não. A senhora fala muito bem. Para ficar do meu jeito. Eu digo, eu falo tanto no mundo que a minha ninguém é uma tremela. Eu digo, agora para explicar, ler e explicar, não é comigo. De maneira nenhuma. Aí eles aceitaram e eu fiquei. E aí já procuraram pessoas para ficar no meu lugar e não tinha ninguém, né? E agora? Acabou. Dedo Santana morreu. E não pensa não em voltar agora e a senhora como presidente? Não. Formar o grupo e tal? Não. Não quero mais não. De jeitinho. A ideia da Santana morreu, aí eu fiquei sendo vice e sendo presidente. Pronto. Eu digo, agora o grupo vai acabar. Mas a vontade que eu tinha, que eu gostava muito do grupo, eu digo, não vou deixar acabar, eu vou assumir. Pronto. Aí tinha esse menino, esse menino de Pedro, de Pedro, de Zé Damalha, Adriano, esse que trabalha na farmácia. Adriano, nessa época tinha quase uns 14 anos. Assumiu. Foi, Adriano ficou, a gente ficou trabalhando com Adriano, Adriano ficou comigo. Aí Dedo Santana, antes dele morrer, que ele estava com saúde, ele já assim, ele disse, vamos preparar Adriano, que Adriano é um menino muito inteligente. Eu digo, quem sabe, se Adriano, depois da gente, Adriano não vai ser um presidente. Pronto. Diz isso, né? Adriano disse, Deus me livre. Pronto. Aí quando Dedo morreu. Ele assumiu. Ele assumiu comigo. Assumiu. Assumiu comigo. Aí eu digo, pronto, procurei no grupo todo e não teve ninguém que ele assumiu. Aí eu digo, pronto, Adriano, a vez vai ser sua agora. Sobrou para você. Sobrou para você. Pronto. Aí mais ele era de menor, aí a Cura não aceitava. Eu aceitava de dezoito para cima. Mas eu digo, mas eu vou. Aí eu briguei na Cura para o Adriano. Porque se Adriano não ficasse, eu não ficava. Eu não podia assumir mal o grupo. Porque eu não tinha como ser presidente. Porque o presidente tem que ser forte. Tem que ter leitura. Porque o presidente tem que ler. E a senhora não tinha leitura. E eu não tinha leitura. Eu digo, se Adriano não quiser me ajudar, pronto, aí vai se acabar dessa vez. Aí fui. Porque a Cura da Gente era bonito. Bonito? Era bonito. Muito bem. Aí eu fui para Bonito com o Adriano. Quando cheguei lá, acho que não pode, não pode. Não pode. Pode. Adriano vai ficar. Adriano fica. E fica, e não fica, e fica. Eu digo, pronto. Se o Adriano não ficar, o grupo vai acabar. Eu sei que a Lixara foi. Pronto. Para fazer seus gostos, eu vou deixar o menino. Agora tem uma coisa. O menino não assina a ATA. Eu digo, não, eu não faço questão, não. Eu assino. O menino faz a ATA. E eu assino. Eu digo, eu sou de maior, eu posso muito bem assinar. Pronto. Mas eu quero que ele fique comigo. Pronto. Aí Adriano disse, eu vou ficar. Eu vou ficar com a Lixara de ajudar. Pronto. Ele ficou comigo até o último dia. Ele ficou comigo até o último dia. Ele fazia a ATA, fazia o trabalho do presidente. E quem assinava tudo era eu, né? Muito bem. Pronto. Com a hora da acúria, aí eu assinava. Pronto. Aí a gente ficou. Aí quando foi na última reunião, foi na última reunião do ano, a gente teve uma festinha, tudo. E quando foi aí, eu falei para o povo. Eu digo, eu vou ver o entusiasmo de vocês na primeira reunião do ano. Porque ou vai ser a primeira e talvez seja a última. Porque se todo mundo não for pontual para chegar na primeira reunião, eu já estou vendo que vocês não querem nada com a vida. Tem gente, não tem como prosperar. É, justamente. E foi certinho. Quando foi na primeira reunião do ano, que eu morava no sítio, meu era pontual. Quando eu cheguei, quando chegou a hora da reunião, chegou cinco pessoas. Um eu e Adriano. Cinco pessoas. Impossível. É, aí quando eu olhei, terminou o horário, não chegou a mais ninguém. Cinco pessoas. Eu digo, Adriano, qual é a unidade da gente agora? Ele disse, a senhora é quem sabe. Eu digo, pronto, o que eu estou sabendo é que essa vai ser a primeira e a última reunião. Que a gente não pode. Como é que a gente pode ficar assumindo, eu e você, assumindo uma coisa somente nós dois. Não, só nós dois querendo e os outros não querem. Aí, então, aí acabou. Desfaleceu, né? Acabou essa legião de Maria. Aí já apareceu outro rapazinho lá para levantar a legião de Maria, mas só foi duas semanas. Com duas semanas, não levantou ele e correu. Não levantou ele e correu, pronto. Carroço. Porque não foi. Dos legionários que tinha, que foi, foi eu, Nissinha e cumpadre Manecagueiro. Só foi nós três. O legião do Arantiquitinho foi nós três. Agora, nós três fomos, mas disse em Broca, fizemos logo o menino. Ele disse, a senhora vai ser presidente ou vice? Eu digo, eu não vou ser nada. Eu vou ser um membro. Eu não vou ser presidente nem vice-presidente. Eu não quero comandar nada. Digo, eu vou assumir. Eu quero participar, porque eu gosto muito. Eu digo que quero ver o grupo seguir, né? Quero ver o grupo seguir. Muito bem. A senhora é uma pessoa de muita experiência. Qual o conselho que a senhora daria para essa juventude, para todos os nossos internautas? Olha, o conselho que eu dou, eu vou fazer a minha história, é um conselho que os jovens não querem, né? Os jovens não querem. Porque no tempo que eu participava desse grupo, eu debatia muito com os jovens, para deixar o mundo, deixar as coisas do mundo e participar das coisas de Deus. Porque Deus está em primeiro lugar. Quem tem Deus, quem coloca Deus em primeiro lugar, vai para frente. E quem coloca Deus no segundo plano, está tudo errado. Tudo errado. É. Pronto, só que eu digo para isso. Mas hoje em dia, a juventude de hoje, você sabe que é perdida, né? Não quer ouvir muito esse conselho. Não, não. Quando a gente fala essas coisas, eu digo, essa velha é doida. Essa velha é doida. Essa velha é doida. Não, não, mas a senhora está falando uma coisa muito natural. Eu acho que todo mundo tem sua fé, né? É, justamente. É tal que vá para a sua igreja. Justamente. Que seja um jogo decente, né? Justamente. Que é isso aí que é o que eu digo. Uma pessoa honesta. Justa. Cumpridora dos seus deveres. Dos seus deveres, justamente. Porque cada um tem a obrigação de ser o que quiser. Pois é. Ninguém obriga ninguém a ser o que a pessoa não quer, né? Pois é. Ser o que a pessoa não quer. Eu sempre digo. Eu digo ao meu. Cada um siga o que quiser. Eu sou católica. Eu não vou dizer. Não, você não pode ser evangélico. Você não pode. Não, pode. Você pode ser o que quiser. É meu filho. Você é o que você quiser. Não é o que eu quero. E nem justamente as minhas duas filhas. Quando elas estavam estudando. Pronto. Ela foi para terminar. A gente vai estudar para ser o quê? Eu digo o que vocês quiserem. Porque eu não sou esse tipo de mãe. Que vou obrigar o filho a fazer o que eu quero. Eu não sou. Não sei se eu estou certa ou se eu estou errada. Mas está correto. Eu digo. Mas eu não sou esse tipo de mãe. Que vou obrigar o filho a fazer o que quer. Pronto. Essa daí. Estudou. Para ser professora. Pronto. Foi o que ela queria. Pronto. Eu digo. Seja o que você quiser. Estudou para ser professora. A outra não quis. A outra não quis. De maneira nenhuma. Eu não quero nem dizer. Eu quero ser professora. Não quero ser professora. O professor dela dizia que ela estudasse. Para ser professora. Não quero. Pronto. E não quis. Pronto. Hoje está. Empregada. Trabalha no comércio. Pronto. Mas não quis ser professora. Mas não quis ser professora. Aí eu digo. Eu podia obrigar. Não. Eu digo. Faça o que você quiser. Que a obrigação de pai. Na minha opinião. A obrigação de pai. É aconselhar o filho. Para seguir o bom caminho. Seguir o bom caminho. Pronto. O que ele quiser seguir de bom. O pai tem que deixar. Não. Você faz isso que eu quero. Não. Eu achei isso aí errado. É errado. Eu achei errado. Né. Porque cada um. Tudo que a pessoa faz. É uma vocação. Tudo que a pessoa faz. É uma vocação. Até para ser dono de casa. É uma vocação. É. Muita gente não tem vocação. Não ser dona de casa. Justamente. O casamento é uma vocação. Uma vocação. E grande. E grande. E grande. Né. Se você não tiver vocação para se casar e ser uma boa dona de casa ou um bom dono de casa. Você casa, mas não vive. Casa, mas não vive. Casa, mas não vive. Porque o casamento tem que ser uma, 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 fazer gestora. Entre quatro paredes. Sabe Deus e aquelas duas pessoas. Né. Pois é. Sabe Deus e aquelas duas pessoas. Porque não casou, não fez o juramento, então assume. Assuma, né? Assuma. Assuma. Porque não é brincadeira. Eu sempre digo as minhas. Digo que casamento não é brincadeira. Quem pensar que casamento é brincadeira está completamente enganado. Porque não é. Casamento é uma coisa muito séria. É muito séria. E a conta de se fazer alguma vez. Que nem naquele dia que ele estava lá no sindicato. Para aquele menino com o Paulo. Aí a gente foi para o católico. Quando eu cheguei no católico, não fui lá em Terezê. Foi no católico novo. Aí a menina fez. Diz, vocês têm sim, mas eu disse, não. Aí, quando ela preparou o dia, aí perguntou. A minha, ela perguntou. Eu disse, eu quero casada. Aí ela me disse, não, tu não sois viúva, mulher. Aí eu digo, eu me lembrei agora. Não estava nem lembrada. Eu não estava nem lembrada. Aí ele olhou para mim e ele disse, a senhora, a minha viúva, mãe. Eu digo, não. Vai fazer nove meses. E meu esposo morreu. Aí a moça olhou para mim e disse, a senhora não quer casar mais, não? Aí eu olhei para ela e eu digo, Deus, me defenda. Aí eu disse, por quê? A senhora não gostou, não? Eu disse, não. Não é porque eu não gostei. Se eu não tivesse gostado, eu não tinha vivido 42 anos. Casei. Passei 42 anos casada. Se separou para o mote. Se separou para o mote. Aí eu disse a ela. Ela ficou rindo. Ela disse assim a ela. Eu disse, olha. O seguinte é esse. Eu me casei. Jesus me deu a vocação de casamento. Eu me casei. Passei 42 anos casada. Jesus levou ele. E o que é que eu queria atrás de mãe? Deu a vocação agora para a senhora ser viúva. Ele me deu a vocação agora para a senhora ser viúva. Eu vou atrás de um homem. Para que eu quero, mãe? Tudo bem. É verdade. Aí ela olhou para mim e disse, assim, a vocação da senhora vai ser a minha. Porque eu também pensei isso. Se eu me casar uma vez, não quero mais. Eu me quero porque casamento é uma coisa que a gente faz uma vez e acabou. Se der certo, é uma vez. E se não der certo, é uma vez. É uma vez também. É, porque se fizer outra vez, não dá certo. Não dá certo. Aí a moça ficou rindo. Olha, muito obrigado por me receber aqui e participar do nosso programa. Não foi obrigado, não. Desculpe que eu não sei conversar. Não sabe conversar, não é? É, não sei conversar. Deu para soltar umas palavras assim, tal, com dificuldade, né? Muito obrigado, viu? Não foi obrigado, não. Meus amigos e amigas, nós conferimos aqui mais um compartilhando experiências da dona companheira Ivonete. Dona companheira Ivonete, olha o que eu falei. Que dane, mas. Não é? Ivonete traz realmente uma mensagem de otimismo, uma mensagem muito importante para todos nós. Você que conferiu essa entrevista, compartilha. Muitas pessoas precisam ouvir essa história. Está a dona Ivonete aí, firme. Forte, destemida, determinada, sendo uma matriarca realmente importante para essa família. Na próxima semana, teremos mais um programa compartilhando experiências. Até lá. Muito obrigado a você que assistiu esta matéria, a este documentário. Esperamos que você possa compartilhar para que muitas pessoas tenham acesso a toda essa temática tratada. Em breve, nos encontraremos.